Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do São Paulo para você ficar por dentro de tudo o que rola no nosso Tricolor. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo. Participe, comente, deixe o like no nosso canal que assim você fica por dentro de tudo o que rola no São Paulo. E como já é de conhecimento galera, nos últimos dias o nome de Alexandre Pato ganhou forças no mercado brasileiro. Tudo começou após o jogador dar uma entrevista no Grupo Globo desejando também retornar ao país e ser campeão do mundo. Todos nós sabemos também que a maior afinidade do atacante é a equipe do São Paulo. Em seguida também surgiu muitas especulações que o jogador já estava acertado com o nosso Tricolor que ia ser apresentado também ao lado de Hernandes na Flórida Camp, entre outras especulações. Mas o que há de verdade nisso? É o seguinte galera, o São Paulo realmente tem interesse no atacante e o jogador também tem interesse em retornar ao nosso Tricolor em 2019. Mas o São Paulo também não tem condições de pagar 25 milhões de euros pedido pelos chineses. E a única forma também do jogador retornar ao nosso Tricolor seria se ele rescindisse o seu contrato. Lembrando também que o clube vem passando por problemas internos, atrasos de salários e aprisões também do presidente do clube e outras 17 pessoas. Na segunda-feira também, dia 14 de janeiro, o clube inclusive mudou o seu nome da equipe devido a esse problema da prisão do dirigente. Nos últimos dias também, jornais turcos e também italianos afirmaram que o jogador havia decidido em rescindir o seu contrato com o clube devido aos problemas internos. Mas essa negociação é complicada da mesma forma, já que o jogador também é fluente no país, sendo também o terceiro jogador mais comentado, atrás de Cristiano Ronaldo e Messi também no futebol chinês. Vale lembrar também que o Mila também monitora a situação do jogador, mas o que pesaria também o seu retorno ao país seria o seu namoro com a filha de Silvio Santos. Informações que não são confirmadas, especulam também que o jogador e a sua namorada têm o interesse de ficar mais tempo junto com o retorno dele ao país. Isso poderia acontecer. Sem contar também que o São Paulo trouxe ótimos reforços para a temporada com o Mernandes e Pablo, que o motivaria a retornar à equipe em 2019. O Pato também teria que aceitar uma boa redução do seu salário para atuar no futebol brasileiro. Hoje o atleta também tem 29 anos e ainda tem mercado no futebol europeu e também no chinês. A negociação também só deve ser concretizada com o interesse do jogador em retornar à equipe do São Paulo com a rescisão de contrato, já que o nosso tricolor não tem condições de pagar os valores pedidos pelo mercado chinês pela contratação do atleta. Então, se o Pato realmente conseguir a rescisão de contrato, há grandes chances dele retornar à equipe do nosso tricolor em 2019. E vale lembrar também, galera, que nos últimos dias o nome de Paulo Henrique Ganso também vem sendo especulado no futebol brasileiro. Hoje a esposa do jogador também inflamou a internet, onde foi perguntada se o Meia retornaria ao Santos, onde respondeu que com aquele treinador não seria possível. Perguntada também sobre o São Paulo, afirmou que o clube não quer o jogador. Mas na verdade, galera, não querer é um termo muito complicado. Duvido muito que o São Paulo não queira o atleta ir para a próxima temporada. O problema, galera, é que o Sevilla também empresta o jogador sem nenhum custo, mas o clube também teria que bancar todo o seu salário, que custa mais de um milhão de reais por mês, muito acima também do padrão brasileiro. Ganso tem até o dia 31 de janeiro para conseguir também um novo clube aqui no país. Caso não consiga, ele volta ao time francês até junho de 2019. Como já falei também, se dependesse do jogador, ele retornaria à equipe do São Paulo, mas os custos estão fora da realidade do clube. E o que tudo indica é que o Paulo Henrique Ganso deve fechar com o Fluminense e com a ajuda de parceiros nessa temporada 2019. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse levantamento feito aqui no nosso canal para você ficar por dentro das especulações do nosso tricolor. E tentamos também, galera, trazer informações atualizadas e também reais para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Então, se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos e se inscreva no nosso canal, que sempre temos notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Música 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 Música